Ronaldinho limpa o chão com presos em jogo de futebol na prisão paraguaia. Está de volta, ao que faz de melhor, e jogando futebol. Foi relatado que o exemplo vencedor do Ballon d'Or participaria de um torneio de cinco na prisão, a fim de reunir presos, para competir por um prêmio bizarro de um leitão de 16 kg. Imagens apareceram de Ronaldinho aparecendo na ação, vestindo um colete branco, e um par de sortes florais junto com os tênis AstroTurf. Uma imagem posterior mostrou Ronaldinho cercado por companheiros de equipe, segurando um troféu de ouro. A equipe que ostentou a exemplo estrela do Barcelona, e do AC Milan venceu a partida final por 11 ifem 2, com Ronaldinho marcando cinco gols, e ajudando nos seis restantes. O homem de 39 anos, foi detido após ser preso por supostamente tentar entrar no país sul-americano do Paraguai com um passaporte falso ao lado de seu irmão.